Oiê, eu me chamo Lucas Galvão, sou influenciador digital e criador de conteúdo lá no IG Galvão House e lá eu compartilho meu dia a dia com muita receita, decoração e tudo que faz parte do dia a dia de um jovem que trabalha em casa e nas redes sociais. E hoje eu tô aqui pra falar de uma cidade que eu amo, a minha cidade do coração. Uma cidade turística, considerada a cidade mais histórica do Nordeste e é claro que eu tô falando de Salvador, minha cidade do coração. Morar em Salvador é incrível. Há dois anos atrás, antes da pandemia, eu mudei de cidade pra tentar a vida em Porto Seguro, que é a cidade mais afastada da capital. Porém, pra o meu trabalho acontecer de fato, eu precisava estar aqui, em Salvador, na minha capital. E foi nesse trâmite de mudança que começou a minha história com o Quinto Andar. Quando voltei pra Salvador, encontrar um lugar que fosse próximo ao metrô era muito importante, pois ainda não tem um carro e o metrô quebra um super galho. E foi simples, viu? Usei o filtro próximo ao metrô e foi sucesso. Agora vamos dar um rolê comigo em Salvador? Essa aqui é a Avenida 7. Aqui se concentra grande parte do comércio da cidade. Eu costumo dizer que é a 25 de março aqui em Salvador. Eu que sou apaixonado por decoração, gosto sempre de vir aqui comprar coisas de casa para deixar o Galvão House ainda mais com a minha cara. E os preços aqui são ótimos. Eu adoro andar por essas ruas. E aí, vamos de feira? Essa aqui é a feira de São Joaquim, a maior feira de Salvador. Aqui encontro frutas e legumes diversos, sem falar nos frutos do mar fresquinho e com preço ótimo. Aqui é um verdadeiro alvoroço e vou confessar, eu amo, viu? Após comprar minhas coisinhas, no final da feira conseguimos encontrar barzinhos simples para beber algo e apreciar a vista. E diga-se de passagem, que vista maravilhosa! Sério, morar aqui é uma delícia. O clima, as praias... Essa aqui, por exemplo, é a praia do Farol da Barra. É a minha praia favorita. Eu tô sempre por aqui aos fins de semana, pegando solzinho, dando mergulho. Até o rapaz da água de coco já me conhece. Além de fazer algo que eu gosto, eu sempre aproveito para atualizar minhas fotos. Tem cenário mais lindo para isso? Não tem, gente. Eu amo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do passeio comigo. Como vocês sabem, eu sou apaixonado por minha cidade. E lembrem-se, não importa onde você esteja, o Quintandar está presente em mais de 40 cidades no Brasil e tem mais de 90 mil imóveis disponíveis. Pensou em comprar ou alugar? Pensou em Quintandar. Brad Boat. E tem mais de 9 mil imóveis disponíveis.